as perguntas mais frequentes que são feitas aos entrevistados e o que é que nós devemos ter mais atenção tipo posturas, etc, maneiras de responder sim, as perguntas já tocámos também um bocadinho sobre isso, há aquelas perguntas que aparecem 90% das vezes quer candidataste as tuas expectativas salariais começa a ficar mais normal as pessoas já perguntarem-se mais no início do processo e não entrarem em modo negociação aberta no processo de recrutamento perguntam-te coisas que são comuns não há muito aquelas dos defeitos e das qualidades e mesmo em Haiti, que eu acho que é ridículo é o peixe que temos das tuas qualidades e dos teus defeitos quando é que quando é que te esperas começar existem também alguns recrutadores que pedem para fazeres uma espécie de resenha histórica do teu CV eu não sou propriamente muito fã dessa técnica mas pronto, sei que acontece já fiz mas isso tem algum motivo especial? é assim depende existe às vezes existe mesmo um motivo operacional logístico em que é mesmo preciso nós perguntarmos isso se por que está inscrito em algum lugar tem que ser mesmo perguntado portanto é um processo normal de organização isso depois fica registrado porque depois isto às vezes vem um pouco com a premissa que os candidatos põem nos CVs mas eles às vezes não são claros às vezes queremos saber coisas específicas para a nossa realidade e então assim nós perguntamos e às coisas que os candidatos a falar dizem mais ou que lhes vem mais à cabeça que não vem na forma escrita às vezes também tem um bocado para perceber os motivos motivacionais quais são as motivações que levam as pessoas a passar projeto para projeto isso também é importante para nós percebermos âncoras motivacionais para perceber o que é que os motiva no trabalho obviamente pois existem 500 mil preconceitos sobre o tempo que deve estar numa empresa ou não mas pronto incluindo em IT mas isto é muito giro por acaso eu vejo preconceito mais em pessoas de IT quando eu digo IT mais pessoas que não são de RH do que pessoas de RH e vem tipo a pessoa trabalhou seis meses seis meses nos últimos um ano ou seja trabalhou em dois sítios no último ano e está tipo ah não sei o que pandemia por exemplo parece-me ser uma justificação bastante próxima mas sabes que há cá padrão nisso infelizmente já já tem diferença negativa nisso mas o facto o facto de teres uma coisa que é comum não faz dela uma regra claro e há muito e olha há um candidato que eu há uma pessoa que eu encontrei para a Numbers que que já está na Numbers há três anos olha eu já saí ele está lá e e tinha um bocado esse histórico mas às vezes tens que perguntar pá tens que perguntar a todos às vezes obviamente que isso às vezes até um mail basta não tens se não queres perder tempo estás a marcar uma call essas treitas todas pergunta não faças a Samsung que eu acho que esse é que é o perigo em qualquer em qualquer processo e é pá é normal nós temos que tomar decisões muito rápidas então nós criamos a Samsung os enviesamentos de tomar a decisão que muitas vezes podem ser contra por centros para não falarmos das questões da diversidade e da igualdade mas pronto voltando às perguntas que não estavas a fazer porque é candidataste sabes alguma coisa da nossa empresa qual é que foi o teu projeto favorito qual é que foi para ti mais desafiante qual foi a empresa na qual tu gostaste mais de trabalhar e isto sempre com os porquês com os porquês sim como é que tu lidas com situações de stress como é que lidas com situações de conflito entre colegas como é que tu trabalhas em equipa por aí e fora pois a forma como as pessoas perguntam estas questões mais comportamentais é que difere tens pessoas que perguntam mesmo assim então és bom a trabalhar em equipa é que eu digo hoje vou dizer que não 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 ouvei equipa só uma porquadinha não mas olha que esse esse trabalhar em equipa já me perguntaram mas por exemplo por isto tem uma pergunta que por exemplo conflitos nunca me perguntaram eu já fiz essa pergunta em entrevistas mas a mim nunca me perguntaram quando eu fiz entrevistas eu já pergunto sim sim mas quando tu tens equipas muito grandes e com produtos muito densos é importante fazer essa pergunta porque vai haver muito conflito principalmente quando há equipas scrum em que não tens dignado quem é que é por exemplo nem tens que ter um tech lead ou o que seja em que toda a equipa toma a decisão às vezes há e recentemente tive uma experiência dessas que a coisa acabou por descambar duas situações as coisas acabavam por descambar as pessoas saíram que às vezes a pessoa não é assim muito aberta a receber sugestões ou essa também é outra variante que é te perguntarem como é que tu lidas com feedback feedback e como é que tu também dás feedback aos outros eu pergunto mais essa do que na Nambas perguntava mais essa depois também depende tu se fores uma profissional recursos humanos tu sabes a entrevista que tu fizeste no teu primeiro emprego não é a mesma que fazes agora nem é como eu sei que não vai ser a mesma que eu vou fazer no próximo trabalho porque cada empresa tem realidades diferentes tem prioridades diferentes tem culturas organizacionais diferentes se calhar vou com um futuro emprego vou precisar de pessoas que pensem mais fora da caixa quando a Nambas não era uma prioridade tão grande é também importante para uma empresa tomar a Nambas mas isso mas não é uma coisa que se não existir vamos todos falecer exato mudam as prioridades consoante os ambientes em que tu trabalhas consoante as posições para as quais tu vais trabalhar imagina eu faço uma entrevista a uma pessoa de recursos humanos e eu pergunto-lhe então o que é que achas da nossa empresa e a pessoa não me sabe a empresa sequer eu vou achar isto muito mais red flag do que se for uma pessoa de IT não sei o que porque em termos profissionais nós recursos humanos temos que estar preocupados com esses assuntos é o mesmo que tu queres saber como que tecnologias é que a empresa trabalha é igual é a mesma cena estás a ver? portanto um profissional de recursos humanos a candidatar-se para uma vaga de uma empresa minha e não saber sequer qual é que a empresa faz isso é mais complicado uma coisa qualquer no linkedin porra vivemos num mundo em que estão vivemos inundados de conteúdo amigos vai ser o google é mesmo google it google it e um conselho que eu costumo dar é assim não é só por nós recrutadores que tu deves-te preparar para uma entrevista isso é estúpido se tu fazes por causa disso estás a começar a já mal esta história tu deves-te preparar para uma entrevista porque tu vais trabalhar para lá se eles forem uns macafeus uns parvalhões todos tu não queres trabalhar lá se eles trabalham com tecnologias no tempo da tua avó tu não queres trabalhar lá estás a ver com a bola dê-me com a bola não é mas imagina tu não te importas de trabalhar com tecnologias da altura da tua avó se fores tipo receber bué opá pronto olha agora aí estás não é mas é assim mas tu tem lá está para tu para tu tu deves-te preparar para uma entrevista para ter o bem não é para bem da recrutadora manda a recrutadora bugiar obviamente para protegeres a ti exatamente olha aí agora eu começo aqui a tirar a cerveja sem sei lá nada das entrevistas sei lá nem fio aí num esquema qualquer da pirâmide esquisito não pode ser não pode ser mesmo mas regressante eu sempre vou fazer a gravação não há um álbum faz uma mas é do projeto eu já disse as principais tipo o que é que te vês daqui a 5 anos a fazer essa é muito típica mas acho que essa é uma pergunta tão ridícula apesar de eu perceber qual é que é um bocado o teor que é a ideia ah eu espero que estar ficar aqui espero estar aqui não mas eu não sei eu não sei meu eu não sei o que é que é estar a fazer aqui quer dizer vocês têm há uma coisa que é importante vocês que estão nos ouvindo que saiam que há muitas coisas que nós fazemos porque nos mandam fazer sim 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 e não porque nós achamos porque nós temos que fazer ainda que ressalva muito grande existem pessoas que conscientemente acham que perguntar dois desfeitos e duas qualidades é uma boa pergunta de entrevista pronto sim exato e rapá a pergunta pode se transformar boa podes dizer diz-me dois defeitos e duas qualidades já sou perfeccionista e sou determinado e gosto de ter ver as coisas bonitas e gosto de entregar as coisas com muita responsabilidade e tu fazes-me a pergunta a seguir então diz-me lá porque é que achas que ser perfeccionista é uma coisa má e pronto e continuas a fazer perguntas de follow-up até a pessoa se transformar numa pessoa e não num robot e coisas que lê no Google portanto mesmo perguntas más à partida não tem que ser necessariamente uma pergunta má podes eu pessoalmente gosto muito de fazer perguntas de follow-up que é tu fazes uma pergunta e a pessoa responde àquela pergunta quem saiu ao espelho ou não sei o que e eu pergunto mas e porquê que tu achas isso e agora o que é que tu fazias e depois tens recrutadores que são pronto há recrutadores que estão ali mesmo para cumprir o papel deles estão a fazer check das perguntas e só querem só querem responder há pessoas que te estão a ouvir e há pessoas que te vão fazer perguntas de follow-up e há pessoas que te vão perguntar como é que tu como é que tu agiste numa determinada situação e porquê e há muitos candidatos e agora indo para conselhos e coisas que às vezes podem acontecer nas entrevistas as más entrevistas são muito fáceis de passar porque nas entrevistas vocês vão ao Google e está feito não é? tipo há dois defeitos e duas qualidades quando quer que vês aqui a 5 anos pá o Google está cheio de recomendações para essas perguntas o que é difícil passar é uma boa entrevista por uma boa entrevista ou entrevista do que está a te ouvir começa logo aí e está a te ouvir e vai querer perceber porque é que estás a agir de determinada forma quais é que foram os intervenientes qual foi a tua maneira de pensar naquela situação porque é que agiste daquela maneira e não de outra e eu nas minhas entrevistas eu noto que os candidatos vêm muito mal preparados para responder essas perguntas e em situações de equipa que acontecem ó pá amigos se nós acompanhamos a equipa há dramas todos os dias e ninguém exige que vocês respondam a resposta tipo linda bonita para pôr na front page do portfólio muitas vezes nós estamos mais interessados em perceber ok qual é que foi o vosso racional e se vocês fariam alguma coisa diferente hoje porque pronto lá está nós fazemos porcaria todos os dias e mesmo com pessoas fazemos porcaria e dizemos coisas que não devemos dizer e fazemos coisas que não devemos fazer ou não fazemos coisas que devemos fazer e é um bocado tentarmos perceber quais são as vossas prioridades comportamentais porque é que numa determinada situação qual é que é a vossa preferência para atuar e é uma entrevista de uma hora tem sempre limitações tanto minhas quem está deste lado como vossas vocês podem estar nervosos ou podem estar aflitos com alguma coisa e eu posso estar nervosa e posso estar aflita com alguma coisa se ambos tivermos aflitos com alguma coisa o output da entrevista vai ser provavelmente muito mau para ambas as partes tu não vais ficar com o trabalho e eu não vou ter um bom candidato porque estava num dia mau mas o recrutamento tem falsos negativos também infelizmente e dos dois lados já tive entrevistas 5 minutos pronto mas preparem-se para isso exatamente preparem-se para entrevistas 5 minutos entrevistas para uma hora e meia tchau 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 tchau